Rapaz, mas eu não acredito, bicho Rapaz, eu vou ficar indo e voltando aqui uma hora, pelo menos Mas é bom demais, hein? Você tá doido? É bom demais, cara É bom demais, cara Eu acho que deu bom, hein? Rapaz, obrigado pela dica Rapaz, vou tentar sair aqui Eu vou tentar levar aí depois, peraí Acho que eu vou lá pra praia, lá Gigante, cara Só bogar A adrenalina tá aqui E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá na mão, meu amigo! Tá na mão! Aí, galera! Esse aqui vai pro meu amigo Kleber, o meu amigo Jociel, meu amigo Renato, Renato Belazen. Vai pra vida, garoto. Você vai pra vida. Você brigou bem. Tá paradinho. Quando você quiser, meu amigo. Quando você quiser. Foi demais a nossa briga. Demais, demais. Show, 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 show. Show. Foi pra vida, meu amigo! Que show! Foi pra vida! Dá tchau, dourado! E aí? Tchau! O que é isso? O parque vai escapar Está bem na pontinha Vou tentar aqui Não precisa não Aí é injusto com os huni lá Que não estão pegando nada O negócio é ir na praia de novo Rapaz, eu ia ficar feliz demais Segundo dourado O negócio é ir na pontinha 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 Segundo, é Segundo antes, peguei um de 75 centímetros, cara Por isso que eu não desci